Música As comissões de educação, servidores públicos e de ciência e tecnologia da Alerjo vão pedir o desarquivamento do projeto de lei que estabelece o plano estadual de educação. A medida também foi solicitada e apoiada pela Secretaria de Educação do Estado durante a audiência pública das comissões. O plano chegou à Alerjo em 2022, mas não teve sua tramitação completada por causa do período eleitoral e o fim da última legislatura. O Plano de Educação do Estado tem como base o Plano Nacional de Educação, que tem vigência até 2024. Entre as diretrizes dos planos está a valorização dos profissionais de educação, a universalização da alfabetização, além de metas para a aplicação de recursos públicos. Para a presidente da Comissão de Servidores Públicos, deputada Marta Rocha, é preciso que o projeto volte a tramitar o quanto antes para que escolas e professores sejam beneficiados a tempo. Nós estaremos apresentando um requerimento à mesa diretora, assinada pelos dez deputados, ou pelos deputados que assim o desejarem, pedindo o desarquivamento e em seguida vai para a comissão, para a CCJ, e para as demais comissões temáticas, para a realização de uma brevíssima audiência, para verificar quais as alterações que precisam ser feitas. O fato é que o novo plano acontecerá em 2025, então a gente terá pelo menos um ano. Eu entendo que nós teremos a oportunidade, se assim acontecer, porque nesse momento está suspensa a decisão no que se refere ao ensino médio, então, se assim acontecer, nós teremos em 2025 a possibilidade de atualizar o plano de 2024. Mas não podemos ficar sem o plano estadual de educação, que foi mandado com muito atraso a essa casa legislativa. Além do pedido de desarquivamento do projeto, os representantes da Secretaria de Educação pediram que sejam realizados debates que permitam atualizações do plano. O desarquivamento desse documento é fundamental para a continuidade dos trabalhos. A gente precisa rever algumas questões, alguns dados, algumas estatísticas, algumas metas, são super atuais, algumas questões já se representam, avanço para a gente. A Secretaria como um todo tem um avanço na questão das escolas de horário integral, a Secretaria tem um avanço nessa integração com os municípios, então tudo isso vai contribuir para que a gente faça também uma autoavaliação e dê prosseguimento à próxima etapa. A presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ, deputada Élica Takimoto, ressaltou que o plano de educação do Estado passa por vários setores e que por isso é necessário um debate amplo e eficaz. O tema da educação é um tema transversal, como eu falei, a gente está falando de educação, a gente está falando de segurança, a gente está falando de educação, a gente está falando de alimentação, a gente está falando em educação, a gente está falando de mobilidade urbana, então ter esse olhar atento de três comissões a esse documento que precisa ser desarquivado é urgente aqui, então fiz questão de participar dessa reunião como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, exatamente para a gente andar com esse processo o mais rápido possível. Música 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 Música